Salve rapaziada, salve inchada gremista, tudo certo? Estamos aqui no Morumbi, ó. Final de partida, final de transmissão por aqui também. O Grêmio perdeu mais uma vez, né? Numa atuação ridícula, lamentável, onde o Grêmio escapou de ser goleado por mais ainda pela equipe do São Paulo. O Grêmio totalmente entregue em campo. Com 50 segundos já tinha um chutaço a gol do São Paulo. Fica difícil competir, fica difícil a gente acreditar que o Grêmio vai conseguir chegar na Copa Libertadores da América com uma atuação tão comprometedora como essa de hoje aqui. E o que mais é comprometedor e assustador são os discursos pós-jogo, né? O Grêmio pediu a convocação da torcida, né? Pra lotar a arena, pra ter paciência com o time e tal. O time que nos últimos jogos, de 12 pontos, conquistou apenas um, né? É um Renato muito abatido na coletiva, de novo atacou a imprensa. Dizeram que a imprensa tem que se unir quando o momento é ruim. Mas o Grêmio não desempenha nada dentro de campo. O Grêmio não tem vontade, o Grêmio não morde, o Grêmio é desorganizado. As trocas do Renato, nenhuma surtiu efeito. Coloca a Natan, tira a Natan, entrou num 3-5-2. Enfim, tudo errado. Hoje o Soares levou o cartão amarelo. É um Grêmio que não compete há muito tempo. É um Grêmio que a gente vê que tá vendo a vaga, a próxima fase, a próxima Copa Libertadores da América de forma direta, escorregando entre os dedos. E eu já digo mais, tá? Eu tô vendo a vaga pra Sul-Americana também. Pra Sul-Americana não, pro G6 escorregar entre os dedos. Fica cada vez mais difícil a gente conseguir admitir o trabalho do Grêmio sendo feito dessa forma. Cada vez mais contestar o trabalho do Renato e tá posto um problemaço pra quarta-feira. Grêmio e Flamengo. Tite vem aí, Tite vai a Porto Alegre. Flamengo embalado, precisando muito cravar pé pra próxima Libertadores da América de forma direta, é um projeto do Flamengo e uma exigência do Tite junto ao plantel, junto ao elenco e o Grêmio ainda pra ajudar sem o Luiz Soares. Vai ser uma semana pesada de bastante trabalho, vai ser uma semana tensa e eu não descarto uma mudança no comando técnico do Grêmio. Acho que não acaba hoje aqui não. mais coisas podem acontecer e eu digo aqui, se o Grêmio perder pro Flamengo, indiferente do jeito que for, tem que ter troca no comando. Não dá mais. Acho que o Renato não consegue mais tirar nada do elenco de jogadores. Se a gente for pegar os últimos jogos, são muito lamentáveis. Beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu. Mais uma transmissão aqui do Morumbi. Mais um vídeo fora de casa pro canal Inchias. Deixa o like, te inscreve no canal, faz o registro aí. Quando bater 7 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa do Grêmio assinada por todo o elenco. Beleza? Tamo junto.